Bom dia! Posso entrar? Com licença. Trouxe o cafezinho quente pra você. Pão passado, manteiga, bolo de milho, canjica. Tá dando fome, né? Então levanta, vai, sai dessa cama. Hora de você tomar banho, trabalhar. A mesa do café já está posta com a melhor comida que você pode ter hoje. A palavra de Deus que vai fortalecer sua alma, seu espírito e fazer com que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago pra você a palavra do dia. Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Dejo os confins da terra e eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, Deus. Deixe-me a herança que concedes aos que temem ao teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações e os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo meus votos cada dia. Voto. É uma palavra que o rei Davi repete duas vezes nesse salmo. Muitas vezes nós fazemos um voto a Deus e não costumamos cumpri-lo. E voto é algo muito sério. A Bíblia diz que aquele que não pretende cumpriu seu voto é melhor que não faça. Nós prometemos tantas coisas a Deus e quando nós prometemos a intenção é sempre das melhores. Se Deus fizer isso por mim, eu faço isso para Deus. Se Deus me der isso, eu dou isso para Deus. Certo é que a Deus não se compra. Não podemos barganhar com ele, mas todas as vezes que fazemos um voto ou uma promessa, certo é que Deus vai honrar o compromisso que ele tem conosco. E com a sua palavra, todas as vezes que Deus ouve você votar ou prometer alguma coisa, ele fica atento para ver se você vai cumprir o que prometeu. Eu vejo que Deus faz uma promessa a Abraão, nosso pai na fé. Abraão recebe um filho, o filho do amor, o filho da herança, o filho da promessa por nome Isaac. Mas Deus chega para pedir o seu Isaac e Abraão não mede esforço. Abraão simplesmente sobe o monte e ele vai oferecer o sacrifício ao seu Deus. Seu filho era o sacrifício, porque Deus o havia pedido. Eu vejo uma mulher chamada Ana que durante muito tempo chorou pedindo um filho. Ela se sentia perdida, humilhada, ameaçada, mas ela entra no templo do Senhor e faz um voto. E quando Deus cumpre a palavra dele na sua vida, Ana se apressa para cumprir o seu voto. E você? Você que está me ouvindo, talvez você já tenha feito algum voto especial para Deus e tenha simplesmente esquecido de cumprir. Pessoas votam, se Deus fizer isso para mim, eu vou aceitar Jesus e para sempre vou estar em uma igreja, vou pregar a palavra dele. Se Deus curar o meu filho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus salvar o meu marido, eu dou isso, dou aquilo. Se Deus me der uma porta de emprego, eu vou abençoar fulano, ciclano, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas a verdade é que depois que a bênção chega nas nossas mãos, normalmente não queremos agradecer. Conheço uma história. Um certo irmão era muito humilde e ele costumava orar. Ele tinha uma bicicletinha tão simples, ferrujada, a corrente sempre caía e ele orava e dizia, Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou levar os irmãozinhos que, assim como eu, andam muito para chegar à tua casa, vou fazer a tua obra, vou a todos os cultos, não vou faltar. Deus ouviu a oração daquele homem. Um certo dia, Deus resolve dar um carro para ele. Mas, na primeira semana que o homem recebeu o carro, ele resolve não mais ir para a igreja. Ele agora queria passear na cidade e apresentar o seu carro para todas as pessoas. Depois, ele já queria ir para os bares, conhecer as mulheres, dar carona para as mulheres, mostrar que ele tinha um carro. Aquele homem parou de frequentar a igreja. Na primeira chuva que ele teve oportunidade de dirigir, ele passou em uma poça d'água e ele molhou as irmãzinhas que estavam indo a pé para a igreja. Claro, Deus logo observou que aquele homem não estava cumprindo o seu voto. Ele tinha prometido algo a Deus. Ele estava fazendo tudo ao contrário. Então, Deus resolve dar um jeito para tirar o carro das mãos daquele homem. Deus faz com que uma situação aconteça. Ele pede o seu carro e logo ele vem reclamar. Se Deus me deu, por que tirou? Deus não tirou. Deus estava esperando que ele cumprisse o seu voto. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Deus sempre zela pela sua palavra. Como nós estamos em uma campanha, a campanha é para te ensinar a ser melhor. A campanha é para te ensinar a obedecer a Deus. E hoje, Deus fala claramente no meu ouvido, que ele não fala comigo no meu coração, ele fala no meu ouvido. Diga para o povo que fez um voto e não cumpriu, chegou a hora de cumprir. Talvez você tenha prometido que se Deus te desse um emprego ou te desse aquela causa na justiça, você ia ajudar aquele missionário, aquele irmão que passa necessidade, ou ia ajudar aquela igrejinha tão pobre do interior, daquele bairro tão humilde que você visitou. Lembre-se, todo voto que você faz para Deus precisa ser cumprido. Aí você pode dizer, ah, eu não fiz voto para homem, fiz voto para o Senhor, mas se você fez no altar, ele precisa ser cumprido. Sua palavra não pode ser revogada na presença de Deus. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas, porque Deus conhece o teu coração. Na hora da necessidade, você vota e promete o que tem e o que não tem, o que pode e o que não pode. Mas quando Deus te abençoa, você simplesmente vira as costas. Sabe aquela irmãzinha que orou por você um dia? Quando você chegou desesperada e disse, irmã, ora por mim, porque se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou abençoar a sua vida. Vou te dar uma casa, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você pode dizer, eu prometi para a irmã e eu vou te dizer, não, você prometeu para Deus. Porque foi Deus que foi lá e fez com que o juiz assinasse a tua causa. Mas você é tão ingrato que você não soube reconhecer quem orou por você. E Deus hoje está cobrando quem fez voto e não cumpriu. Deus quer continuar te abençoando. Pessoas seguram as suas ofertas, vão para as igrejas e dão a menor oferta porque pensam, eu não vou dar oferta para pastor. O que o pastor vai fazer com o meu dinheiro? É ou não é verdade? Mas você não tem que se preocupar com o que o homem vai fazer com o seu dinheiro. É um problema dele com Deus, ele que vai se entender com o Senhor e sim cumprir as suas promessas para com Deus. No tempo antigo, ninguém ia ao sacerdote sem levar uma oferta. Ninguém se apresentava ao Senhor de mãos vazias. Mas hoje, as pessoas não querem mais ajudar na obra de Deus. Fazem questão de dar o pior ou o menor, porque acham que aquilo que elas vão dar vai fazer falta. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Talvez tenha alguém tão pobre na tua rua, passando necessidade, precisando de uma roupa e você votou que se Deus te abençoasse, você ia abençoar alguém, mas você não teve coragem porque você é soberbo. Abra seu coração essa manhã. Cumpra os votos que você fez. Se você doou alguma coisa para a obra do Senhor, não peça de volta. Deus não se agrada disso. Deus está se agradando daquele que abre o seu coração e ajuda ao seu próximo, ao seu irmão e cumpre os seus votos. Mais uma coisa, a Bíblia diz que o que a minha mão esquerda dá, a minha mão direita não pode ver. Não precisa você dar alguma coisa para alguém e contar para o Brasil inteiro. Contar para a sua rua inteira é algo que o Senhor que viu vai te retribuir. Seja fiel a Deus no pouco. Ele vai te colocar no muito. Tem pessoas que não têm coragem de ajudar o próximo com nada. Você pode dizer, bispo, faz parte da campanha essa palavra? Faz. Você precisa parar de mentir para Deus. Você precisa parar de barganhar com Deus. Dizer que vai fazer as coisas e não faz. Tem pessoas que Deus já tocou no seu coração. Faça isso por fulano. Faça isso por ciclano. Mas você simplesmente disse, não pai, aquela pessoa não precisa. Eu não vou dar o meu dinheiro para aquela pessoa. Eu não vou dar minhas roupas para aquela pessoa, meus sapatos, minha comida. Se Deus está te mandando, é porque ele sabe a necessidade dela. Obedeça. Não seja mesquinho, não seja egoísta. Porque quando você se comporta assim, suas bênçãos são retidas. Abra sua mão. Ajude alguém. Ajude a obra de Deus. Ajude um missionário. Tem tantos missionários precisando de ajuda na obra para que eles possam continuar a pregar a palavra do Senhor. Seja você um missionário plantando na vida de alguém. Curve a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós entramos em tua presença essa noite. Queremos te pedir perdão porque mentimos para o Senhor. Queremos te pedir perdão porque prometemos e não cumprimos. Somos egoístas, queremos que o Senhor faça por nós, mas não queremos fazer nada. Não queremos cumprir os nossos votos e isso é algo que o Senhor cobra porque a Bíblia diz que o tolo se apressa em votar. Mas o sábio que sabe que não vai cumprir, não vota. Então, ajuda teu povo a cumprir os seus votos. Ajuda seu povo a honrar com a sua palavra, meu Pai. Trabalha no coração do teu povo essa manhã que eles possam reconhecer o teu poder na vida deles e que eles possam ajudar sem esperar nada em troca do homem porque a recompensa quem dá é o Senhor. Eu abençoo nessa manhã cada pessoa que vai investir na tua obra, nas igrejas, nos ministérios, que tu venha prosperá-los. Abrir as comportas do céu sobre eles, pois eu declaro a bênção sobre a vida em todas as áreas dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.